MÚSICA Bem vindos a mais um dos meus unboxings. Desta vez recebi esta encomenda da Alemanha. Portanto... Se tudo correr bem, isto é o que está escrito no título. E... É sim senhora. Portanto... Esta caixa vai mudar um imenso jeito para fazer um envio de imediato. E o que eu recebi foi isto. Portanto... Vocês neste momento estão a perguntar-se o que é isto. Ou alguém já sabe o que é isto. Eu tenho... Três acessórios que fazem a mesma coisa que este. Mas nenhum faz como este. Portanto... Isto é um adaptador de joystick. Está um bocado sujo. Ok? Isto é um adaptador de joystick. E o que vocês fazem é... Ao ligarem aqui o joystick. Tem vários cabos. Que estão identificados aqui em cima. Têm Fire 1 e Fire 2. Coisa que os joysticks no Spectrum não costumam aceitar. Com o camstone só costuma funcionar um Fire. E vocês o que fazem é... Pegam por exemplo... No cabo para cima. E normalmente o cabo para cima nos jogos costuma ser o Q9. E vocês vêm e ligam aqui o cabo para cima no Q9. E isto significa que ao fazerem para cima no vosso joystick. Vai corresponder à tecla Q9. Por exemplo... O esquerda e direita costuma ser o OPEC. Portanto vocês pegam e encaixam aqui. E o Fire por norma costuma ser o Space. Mas depois vocês já podem fazer isto com outra tecla. Ou seja... Se vocês fizerem redefinir teclas no computador. E aí redefinirem estas teclas. Ao ligarem aqui um joystick. O joystick vai corresponder a estas teclas. A razão por que eu comprei isto é muito, muito simples. Porque eu vou desmontar isto. Que tem quatro parafusos. E vou tentar ver se isto tem ligação simples. E se tem mais do que seis pinos ligados. Ou seja... Se este encaixe tiver acesso aos nove pinos. Ou der para soldar nove pinos. Eu vou conseguir ligar aqui um joystick. Neste caso um daqueles comandos que eu tenho alterados. Que vai funcionar com as teclas todas. Imaginem aquele comando do Atari que eu tenho. Que tem três botões de disparo. E depois tem os outros botões com funções extras. Eu se ligar aqui. Posso adicionar mais cabos. Tirando o ground. Eu posso ter um joystick dedicado aqui com oito. Oito. Portanto, posso acrescentar mais dois. Portanto, eu comprei este acessório. Não é? Este interface de joystick. Para fazer testes. Vamos ver o que é que nos espera. Que testes é que eu vou conseguir fazer com isto. Se vão ser bons. Se não vão ser bons. Mas... Ainda vou fazer um vídeo a mostrar isto a funcionar. E se calhar mostro os outros dois adaptadores deste género que eu tenho. Em que um precisa de K7 para configurar as teclas. E o outro é de inputs diretos. Não usa cabos. Nem usa software. Foi um vídeo rápido. Mas... Então e se de repente abrirmos isto? Aqui está. Isto são as ligações que este adaptador tem. Após investigar isto percebi que isto é mais complicado do que parece. Portanto, pode ser simples para programadores bastante avançados. Mas para mim já é mais complicado do que o que parecia. Porquê? Porque tem quatro chips. E... Só saem seis ligações da DB9. Essas seis ligações que estão aqui. Dá para contar ali o número de traços. Passam por resistências por processadores. E... Vão estender-se por aqui por baixo. E tem aqui mais componentes que vão filtrar o sinal para ligar ao Spectrum. Ou seja, isto não é... O que é que eu pensei que isto podia ser? Que tivesse só um processador grande e que recebesse os sinais todos e filtrava os sinais. E dessa maneira o que eu iria fazer era ligar pins extras para ver se o processador identificava os pins para conseguir lançar mais sinal para o Spectrum. Porquê? Porque o meu objetivo era trocar esta ficha que é uma DB9 por uma DB15 de NeoGeo. Trocando isto por uma DB15 de NeoGeo, eu com aquele comando que tenho de Saturno alterado, eu poderia ligar aquele comando aqui diretamente e ter os seis botões mais o Start mais as laterais. Portanto, oito botões, nove com o Start e as quatro direções. E ainda manter o Ground. Era esse o meu objetivo. Mas após abrir isto e ver que tem quatro chips diferentes. Todos com ligações diferentes. Aqui neste está num perno, naquele está no outro perno. Portanto... Não vai dar. Missão abortada. Agora só falta ligar isto no 48k e testar. Será quando eu receber o meu 48k que foi para Recap. Na altura que testar o 48k, testo isto com o 48k. Até à próxima.